Fala tio Chico, bom dia, eu sou Ed Nelson aqui de São José do Pará, acho que você talvez se lembre de mim, eu relatei que morei em Manaus, comprei uma CG e tal, trabalhei na fábrica da Honda, adquiri a moto recentemente, aconteceu uma coisa inusitada meu amigo, fui verificar o ódio da moto com apenas 3 semanas, 560 km somente e o nível de ódio estava quase seco, seco mole, o motor sem ódio, aí foi no mecânico, o mecânico falou meu amigo, também que você veio lá, se botei podia dar palma, e disse que a moto já veio assim, porque não tem como, com apenas 15.000 km o ódio secar assim, aí eu coloquei um ódio lá, e quando eu coloquei os mil km, eu vou trocar de novo, né, pra te ver o que tá acontecendo, né, já liguei pra posicionar, o cara reclamando lá pro vendedor, né, que isso aí podia ocasionar um problema muito grave no motor, né, pra ainda mais sujar, né, a linha CG da Honda, né, que coisa complicada isso aí. O vendedor me respondeu, ele conversou com o mecânico, o mecânico falou que depende de como verifique o óleo, falei, mas por que, tem alguma maneira especial de verificar o óleo, né, se você desrosca a tampinha lá, óleo, nível do óleo, acabou, qual o problema? E aí, ele falou, é, porque isso realmente não aconteceu, eu falei, é, pois eu sei, imagino, mas já aconteceu, né, é, um fato isolado, mas já aconteceu. Eita! Eita sua, rapaz, bicho, é, é perigoso, é perigoso demais isso, rapaz, ó, tem uma pessoa aqui, que vai mandar um recado pra vocês todos aí, de motor de plástico, rapaz, eu fico com dó de vocês, né, juro pra vocês, ó, presta atenção, é um recado aqui dele, ó. Aqui, ó, Chicão. Eita punha! Desculpa, é porque eu não resisto, eu não me controlo, eu não me controlo. Tá bom, beijo, viu, Ed Nelson, desculpa, velho, não me controlo, mas obrigado, é mais uma história de plástico, tá? Prático, 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 prático.